Se tem um preparo que é super simples de fazer e que combina com inúmeros preparos, é a batata palha. Eu não sei se você sabe fazer, mas hoje eu te ensino a fazer esse preparo que é realmente simples. Com vocês, batata palha. Vambora, vamos cozinhar. Gente, o único ingrediente dessa receita, na verdade são dois. Batata e sal. Só. Eu tenho aqui batata rosa, batata rosenthal. Eu vou começar descascando a batata. Enquanto eu vou descascando a batata aqui, já aproveita pra se inscrever no canal da Rede Bistec, deixa um like pra gente. Compartilha esse vídeo com alguém da sua família que ama batata palha, com um amigo, pra você fazer pra ele ou pra, de repente, ele fazer pra você. Eu já vou fazer o seguinte, vou pegar papel toalha, vou colocar aqui e vou começar a ralar nessa parte aqui do ralador. Sem segredo nenhum. Só ralar. O legal desse preparo é que ele rende bastante, não precisa fazer muita batata, senão você não vai vencer de comer batata palha. Vocês vão ver que legal que é. Pegou a batata ralada, a gente vai colocar aqui em cima do nosso papel toalha, espalhar com carinho, deixa bem espalhadinho pro papel absorver toda a água da batata. Já vou colocar o óleo pra aquecer, a gente precisa dele em aproximadamente 180 graus. Vou pegar um pouquinho mais de papel. Isso também você pode fazer com tecido, com pano de prato bem limpo, funciona também, mas o papel absorve bastante água. Vocês vão ver que ele vai sair molhado daqui. Fechou. A batata já tá bem sequinha, como vocês podem ver. O papel toalha tá bem molhado. Galera, aí é o seguinte, vou pegar um pouquinho de papel, vou deixar aqui numa tigelinha, onde eu vou colocar as batatas depois de fritas. Como que eu chequei o meu óleo aqui pra ver se tava bom? Eu joguei a batata ali, ela rapidamente toca no óleo e levanta. Então significa que o óleo tá bem quente. E aí tem um segredo, você não pode jogar tudo de uma vez. Você vai soltando ela pra elas não grudarem uma nas outras. Então vai soltando. Jogou de imediato, a gente não mexe, tá? Depois de um tempinho, a gente vem aqui e pode dar uma mexidinha. E aí não tem muito segredo. Ela dourou, a gente tira. Galera, tá aqui, tudo bem fritinho. Olha só como é que rende. O que que eu faço agora? Eu vou transferir isso pra um bowl. Olha a crocância. Vou colocar um pouquinho de sal. E aí é só mexer. Simples, né? Ó, quantidade de batata palha com apenas duas batatas. Ó. O importante é que tem que tá bom. Vamos ver. Tem que tá crocante também. Vamos ver se vocês conseguem escutar aí, ó. Perfeita. No estrogonofe, o brasileiro coloca isso daqui até em cima da pizza. Então coloca onde você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Rede Bistec. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Incrível. Hum. 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 Hum.